Em todo o mundo, cerca de 42 homens morrem diariamente vítimas do câncer de próstata e cerca de 3 milhões convivem com a doença. Pensando em reduzir esses números, a LFTV lança a campanha do Novembro Azul, que junto com os patrocinadores, divulga informação e conhecimento, incentivando a prevenção. Everton Jair, diretor do Colégio Adventista de Lauro de Freitas, ressalta a importância da saúde e do bem-estar. Apoiamos a campanha porque nós percebemos que a saúde do indivíduo é muito importante. O ser humano, quando ele está bem, quando ele está saudável, ele raciocina bem, ele tem as suas faculdades intactas. Então, a campanha do Novembro Azul é importantíssima para o homem, porque ela previne algo que pode trazer no seu futuro algo terrível para ele, para a sua família, para o entorno onde ele vive. Então, é muito importante a prevenção, é muito importante o homem estar se cuidando, porque assim ele vai estar saudável e as pessoas ao seu lado também estarão vivendo em paz e tranquilidade. E fique ligado na programação especial da campanha, porque nesse domingo acontece a Caminhada Novembro Azul, com o grande aulão de zumba, trio elétrico e muito mais. A saída será às 9 horas do fim de linha de Lauro de Freitas. Não perca! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL